Para fazer uma mouse de chocolate perfeita, tem mesmo de seguir esta receita de Raymond Blanc publicada na BBC. É simples e a lista de ingredientes inclui apenas 4 ingredientes. Delicice Ingredientes 170 gramas de chocolate preto de boa qualidade picado 7 claras de ovo 1 quarto colher de chá de sumo de limão 40 gramas de açúcar refinado Modo de preparação 1. Derreta o chocolate numa tigela resistente ao calor colocada sobre uma panela com água a ferver. Não deixe que a base da tigela toque na água. 2. Bata as claras e o sumo de limão numa tigela grande e a limpa até formarem picos moles. 3. Junte o açúcar e continue a bater até formar picos firmes. 4. Quando o chocolate estiver derretido, retire a tigela do lume. 5. Bata um terço das claras de ovo no chocolate quente, rápida e vigorosamente, até ficar espesso e bem combinado. 5. Envolva as restantes claras de ovo na mistura de chocolate, utilizando uma espátula, até que todas as claras de ovo tenham sido completamente incorporadas no chocolate. 6. Coloque a mistura de mouse em 4 copos de martini ou taças. Deixe arrefecer no frigorífico durante 2 a 3 horas antes de servir.